Em high, high, so high society, high society, yes, I wanna play far from a bad, he runs the locals, it's... Nós, filhos do artista que esculpiu a obra, ficamos muito felizes em saber que todos os gaúchos amam demais este símbolo. Dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, por grande, caberá sempre dentro de mim, rei o grande nosso. Legenda Adriana Zanotto